Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, presidentes, ouvintes, imprensa e funcionários desta casa. Vem destacar o doutor Simval Malheiros, que a nosso pedido conseguiu cadastrar a cirurgia bariátrica no Hospital da Unimar, via SUS. Isto foi uma grande vitória para Marília e região. E vamos diminuir as filas de cirurgia. Nos dias 15 e 16 de julho, o doutor Simval Malheiros fez 20 procedimentos de hernia, vesícula, entre outros, gratuitamente, na população de Marília. Sistema multirão, para diminuir as filas na Secretaria Municipal da Saúde, no Hospital da Unimar. Recebemos por intermédio do doutor Também Simval, 84 mil reais para manutenção das motulâncias do SAMU, que são as verdadeiras linhas de frente nos acidentes em nossa cidade e região. E agora, também, nosso médico, doutor Simval, conseguiu mais 330 mil reais, uma pactuação dos valores no incentivo às ações de vigilância na prevenção do controle das DSTs, doenças sexualmente transmitíveis, AIDS, hepatites virais, sobre a portaria 1962, de agosto de 2017. Queria destacar aqui, também, a parceria com a SM Citrus, no nome do Sr. Claudinei, onde conseguimos refazer a Ponte do Prata, em Avencas, pela parceria que nos ajudou com a mão de obra, junto à Secretaria da Agricultura. Há poucos, desde sexta-feira, também, começamos a fazer a Ponte da Fazenda Vacaria. Também, em parceria com o Antônio da Fazenda da Laranja, em Dirceu, conseguimos refazer a Ponte da Florida. A Ponte do Assentamento de Amadeu Marau está pronta. Falta instalar. Precisamos com urgência, sendo que as aulas já começaram e continuam dando uma enorme volta. Precisamos nos esforçar para solucionar esse problema o mais rápido possível. Já virou crônico esse problema. A população espera desde abril e já estamos em agosto. Sobre os alunos e da empresa de transporte coletivo, estão tendo um desconforto muito grande, pois os alunos que ficam o tempo na escola estão sendo prejudicados, tendo problemas e, na hora de se embarcar, estão com cartões bloqueados, permitindo-se de passar e terem que pagar mais uma passagem. Também tenho minha preocupação com o materno infantil e com a gota de leite. Dias atrás, a paciente Tainá Beatriz Martins, de 20 anos, na sua segunda gestação, com acompanhamento médico pré-natal, acontece que no dia 19 de julho, na quarta-feira, a jovem procurou a gota de leite com fortes dores e foi orientada a ir para casa. No dia 21, sexta-feira, às 6 horas, a jovem perde tampão mucoso, apresenta um pequeno sangramento e se dirige novamente à gota de leite, aonde é atendida pela médica doutora Camila, que a manda para o posto de saúde para fazer um novo pré-natal, com apresentação de três dedos de dilatação. Vai ao posto médico, fala que está na hora do parto e que nada pode fazer. No dia 22 de julho, por volta das 12 horas, a jovem volta ao materno infantil com dores. No primeiro momento, se recusam a atendê-las, pois tem gravidez de baixo risco. Às 16 horas, é atendida muito friamente pela médica doutora Miriam, que tenta estourar a bolsa com a mão, sem sucesso. É encaminhada novamente a gota de leite, onde foi atendida por doutor André, que fez o ecocardio do bebê, que apresenta fracos batimentos cardíacos, pois a jovem está sem se alimentar. A jovem segue para tomar glicose, tem o ecocardio refeito e o bebê está bem e é atendida pela doutora Elaine Emiliani, que constata o trabalho de parto avançado. Às 18 horas, ela volta com encaminhamento para o materno infantil, pois no plantão da gota não tem e não terá obstetra de plantão para o parto. Volta ao hospital materno e aguarda por duas horas, pois não tem leito. Às 20h30, é encaminhada a uma sala de pré-parto com oito dedos de dilatação. Com medo, com fome, um pouco o caso. Graças a Deus, às 21h30, a criança nasce. Que alívio para esta mãe e para esta criança. Gota de leite sem médicos e sem leitos. Onde estão os médicos do convênio para fazer os partos de plantão de Marília? Quero agradecer aqui, em especial, ao meu assessor Marcelo e a sua esposa Valéria, por darem toda atenção a esta mãe aflita e com muito medo de perder a sua criança e, quem sabe, até a vida. O materno infantil está com poucos funcionários. Uma grande demanda, faltando material básico para a limpeza. O que está acontecendo com a saúde emergencial em Marília? Será preciso abrirmos uma sindicância para apurar o fato, senhor prefeito? Já passou da hora de tomarmos as devidas providências, que, antes que aconteça o pior, os pacientes irem a óbito por negligência médica. Vejo o caso deste jornal, em julho de 2017. Precisamos tomar uma providência. Os exames de ressonância, os ultrassons das filas imensas e com urgências aguardam numa fila interminável. Precisamos nos solidarizar com a população mais carente, que necessita, que não tem recursos. Infelizmente, estamos passando por dificuldades, mas temos que nos ajudar. Venho pedir ao senhor prefeito que venha nos tomar as providências com essas pessoas menos favorecidas. Deixo aqui minha indignação quanto a este caso. Muito obrigado. 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 Obrigado.